Olá, galerinha da segunda série! Tudo certinho com vocês? Eu sou a professora Carolina Molina, estou aqui com o meu amigo Tiago e a gente veio aqui preparar uma aula toda especial para você. Vamos lá? Vamos para os objetivos da nossa aula? Hoje nós vamos ler trechos de um romance compreensivamente, vamos localizar informações explícitas em um texto, vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão, vamos inferir uma informação implícita em um texto e identificar os elementos que constroem a narrativa. Nossa aula hoje, então, está com bastante trabalho. Vamos lá? A gente vai ler um trecho do romance O Filho Eterno de Cristóvão Teza. Vamos ler? Vem comigo. Acho que é hoje, ela disse. Agora, completou, com a voz mais forte, tocando-lhe o braço, porque ele é um homem distraído. Sim, distraído. Quem sabe? Alguém provisório, talvez, alguém que aos 28 anos ainda não começou a viver. A rigor, exceto por um leque de ansiedades felizes, ele não tem nada e não é ainda exatamente nada. Vamos lá? A mulher que, em todos os sentidos, o sustentava, já havia quatro anos, agora era sustentada por ele enquanto aguardava um elevador à meia-noite. Ela está pálida, as contrações, a bolsa, ela disse, algo assim. Ele não pensava em nada. Em matéria de novidade, amanhã ele seria tão novo quanto o filho. Era preciso brincar, entretanto. É um papel que representamos. O pai angustiado, a mãe feliz, a criança chorando, o médico sorridente, o vulto desconhecido que surge do nada e nos dá parabéns. Há um cenário inteiro montado para o papel e nele deve-se demonstrar felicidade. Orgulho também. Ele merecerá respeito. Há um dicionário inteiro de frases adequadas para o nascimento. Vamos lá para um quiz? Vamos começar essa aula já e você pensando aí um pouquinho? Fala comigo. Releia o trecho inicial do romance O Filho Eterno, de Cristóvão Teza. Alguém provisório, talvez. Alguém que aos 28 anos ainda não começou a viver. A rigor, exceto por um leque de ansiedades felizes, ele não tem nada e não é ainda exatamente nada. O narrador, ele pode ser classificado como, nesse caso? É um narrador personagem? É um narrador observador? Um narrador onisciente? Ou um narrador autor? Eu dou um tempinho para você pensar, você pensa, responde essa para mim e a gente já volta. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O que é o narrador onisciente? É aquele que conhece toda a história, conhece os detalhes da trama. Além disso, ele tem conhecimento sobre os seus personagens, desde os sentimentos, as emoções, os pensamentos. Repare que parece que ele sabe um pouquinho mais, né? Fala até das ansiedades dele, fala algumas coisas além, né? Esse é o narrador onisciente. Na verdade, existem vários tipos de narrador, na verdade, três tipos de narrador que a gente vai ver aqui. O narrador onisciente, que é esse que eu acabei de falar pra vocês, conhece toda a história, os detalhes da trama, né? Tem conhecimento dos personagens, dos sentimentos, das emoções. O narrador observador é aquele que conta a história a partir daquilo que ele viu, o ponto de vista dele, que sem necessariamente conhecer tudo que vai ocorrer na narrativa, às vezes ele não sabe, é só aquilo que ele viu. E o narrador personagem, ele conta a sua própria história. Além de contar sobre o seu ponto de vista, ele participa da história como um personagem que pode ser um personagem principal ou, às vezes, secundário. Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar a leitura? Vem comigo. Ali era, enfim, a sensação de um tempo parado, suspenso. Naquele silêncio iluminado, em que pequenos ruídos distantes, seria agora um pai, o que sempre dignifica a biografia. Será um pai excelente, ele tem certeza, fará de seu filho a arena de sua visão de mundo. Já tem pronta pra ele uma cosmogonia inteira. Lembrou de alguns dos versos de O Filho da Primavera. A professora amiga vai publicá-los na revista de letras. Sim, os versos são bonitos. Ele sonhou. Olha uma atividade pra você. Releia os trechos. Seria agora um pai, o que sempre dignifica a biografia. Será um pai excelente, ele tem certeza. Fará de seu filho a arena de sua visão de mundo. Já tem pronta pra ele uma cosmogonia inteira. É um menino. Também, nenhuma surpresa, eu tinha certeza de que seria mesmo o filho da primavera, ele teria dito, se falasse. Letra A. Apesar de ser jovem ainda e de ser o primeiro filho, quais sentimentos ele tinha em relação à paternidade? Quero que você responda pra mim. E letra B. Cosmogonia. Qualquer modelo sobre a origem da existência. Qual o efeito de sentido para o trecho grifado? Olha só. Já tem pronta pra ele uma cosmogonia inteira. Sabendo que cosmogonia quer dizer qualquer modelo sobre a origem da existência, qual é o efeito de sentido, então, para o trecho grifado? Eu vou deixar você pensar, você pensa direitinho, responde essas duas questões pra mim e a gente já volta. 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 Vamos ver, então? Vamos ver qual é a tua resposta? Vamos ver o que você respondeu pra mim? Vem comigo, então. Vamos lá. Duas perguntas nessa atividade 1. Então, a primeira ali, apesar dele ser jovem e de ser o primeiro filho, quais eram os sentimentos que ele tinha em relação à paternidade? Ele estava cheio de expectativas e sonhos em relação ao nascimento do seu primeiro filho. Ele estava feliz, ele estava achando uma coisa boa. Na letra B, cosmogonia. Qualquer modelo sobre origem de existência, qual é o efeito de sentido para o trecho grifado, já que diz lá, já tem pronta pra ele uma cosmogonia inteira. Então, letra B, né? Ao passar sua visão de mundo pro filho, ao ser um bom pai, o filho já teria pronto um modelo pra seguir. Parece que ele já tinha delineado tudo o que ele queria pro filho, né? Aquele sonho de vida pro filho. Vamos lá? Vamos ler mais um trechinho. Tudo bem? Tudo bem, ela diz. Um pouco dolorida ainda. O médico veio aqui? Não. Telefonou pras famílias? E ela sorriu pela primeira vez. As famílias. Família é um horror. Mas um horror necessário ou inevitável, que dá no mesmo. Agora terei a mim, ele pensa. Chega de briga. Só árabes e judeus conseguem viver em guerra a vida inteira. E ele ri da piada que imagina, quase contando a mulher, mas desiste. Vou ligar agora. Que horas são? Como se ela pudesse saber. A manhã mais brutal da vida dele começou com o sono que se interrompe. Chegavam os parentes, ele está feliz. A sensação boa, mas irremediável, ao mesmo tempo, vai se transformando numa aflição invisível, que parece respirar com ele. Afinal, ele é só um homem desempregado e agora tem um filho. Ponto final. Não é mais apenas uma ideia. E nem mais o mero desejo de agradar que o seu poema representa. O ridículo filho da primavera é uma ausência de tudo. Mas os parentes estão alegres, todos falam ao mesmo tempo. Como ele é? Não sei, parece um joelho. Ele repete o que todos dizem sobre recém-nascidos para fazer graça e funciona. O bebê é parrudo, grande, forte. Ele inventa. É o que querem ouvir. Sim, está tudo bem. É preciso que todos vejam, mas parece que há horários. Daqui a pouco ele vem. Aquele pacotinho. Ele já tem nome? Sim, Felipe. Súbito, a porta se abre e entram os dois médicos, o pediatra e o obstetra, e um deles tem um pacote na mão. Estão surpreendentemente sérios. Absurdamente sérios, pesados, para um momento tão feliz. Parecem militares. Há umas dez pessoas no quarto e a mãe está acordada. É uma entrada abrupta, até violenta. Passos rápidos, decididos. Cada um se dirige a um lado da cama, como espaldar alto. A mãe vê o filho ser depositado diante dela ao modo de uma oferenda. Mas ninguém sorri. Eles chegam como sacerdotes. Ao início de preleção quase religiosa, aquele entom tecido não consegue ainda sintonizar, se não em fragmentos da voz do pediatra. Algumas características, sinais importantes, vamos descrever. Observem os olhos, que tem a prega nos cantos e a pálpebra oblíqua. O dedo mindinho das mãos arqueado para dentro. Achatamento da parte posterior do crânio. A hipotonia muscular. A baixa implantação da orelha e... O pai lembra imediatamente da dissertação de mestrado de um amigo da área de genética. Dois meses antes fez a revisão do texto e ainda estavam nítidas na memória as características da trissomia do cromossoma 21, chamada de síndrome de Down, ou mais popularmente ainda nos anos 1980, mongolismo. Objeto do trabalho. Era como se já tivesse acontecido. Largou as mãos da mulher e saiu abrupto do quarto, no meuforia estúpida e intensa que lhe varreu a alma. Era preciso sorver a verdade. Esse fato científico, profundamente. Sim, as crianças com síndrome de Down morrem cedo. Vamos lá para uma atividade? Quero ver você pensando agora. Olha lá. Relei o trecho. A manhã mais brutal da vida dele começou com um sono que se interrompe. Chegavam os parentes. Por que ele afirma que aquela foi a manhã mais brutal de sua vida? Letra A. Porque os parentes chegaram. Letra B. Porque os médicos trazem uma informação. Letra C. Porque família é um horror. Ou letra D. Porque o bebê parece um joelho. Eu dou um tempinho para você pensar. Você responde essa para mim. E a gente já volta. A gente já volta. Se inscreva. Então, que informação é essa? Você já descobriu? A notícia de que seu primeiro filho, Felipe, nascera com síndrome de Down. Essa foi a informação que deixou o personagem principal devastado. Então, falar um pouquinho sobre a obra e sobre o Cristóvão Tessa, que é o autor. A relação entre a literatura e a biografia ganha uma dimensão em O Filho Eterno. É um romance que trata dos sentimentos de um pai diante do nascimento do filho portador de síndrome de Down. Sabe-se que Tessa, o autor, tem de fato um filho portador da síndrome e que são os fatos da sua vida que são retratados na narrativa. No entanto, a escrita precisa e compacta, transforma o dado bruto da vida real em literatura. Ainda que o veio autobiográfico esteja presente no livro, tá? Então, ele transformou isso em literatura e isso que é tão interessante nessa obra, nesse romance, tá bom? Vamos ler mais um trechinho? Ainda não é exatamente um filho, o pai não sabe disso, mas o que ele quer é que aquela criança trissômica conquiste o papel de filho. Durante muitos anos, já escritor conhecido relutará em falar do filho. Já não é mais, ele sabe, uma fuga. O adolescente cabeceando para negar a realidade pura e simples. É a brutalidade da timidez que exige explicações, que inexoráveis se desdobram até o fundo de um fracasso. Melhor poupar os outros, é sempre bom manter viva a intimidade. Olha a atividade 4 para você, releia. Ainda não é exatamente um filho. O pai não sabe disso, mas o que ele quer é que aquela criança trissômica conquiste o papel de filho. Durante muitos anos, já escritor conhecido relutará em falar do filho. Como o tempo é retratado na narrativa, agora a gente vai trabalhar com o tempo. Letra A. O tempo é cronológico? Ele é real? O tempo da natureza, dividido em dias, semanas, estações de ano? Letra B. O tempo é psicológico? É um tempo individual? Existe uma influência de emoções, situações, sentimentos que determinam essa passagem de tempo? É um tempo interno? E daí, o que você me diz? Pensa aí direitinho, eu dou um tempinho para você e a gente já volta. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 modernista, histórico, psicológico, gótico, policial, de aventura, fantástico. Ou você pode classificá-lo também pela época ou escola literária, o romance romântico, que a gente vai estudar na segunda série, o realista também, naturalista, o modernista e o romance contemporâneo. O que a gente aprendeu na aula de hoje? Vamos lá? Lemos um trecho de um romance compreensivamente, localizamos informações explícitas em um texto, inferimos o sentido de uma palavra ou expressão, inferimos uma informação implícita no texto e identificamos os elementos que constraem a narrativa. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima vez. Um beijo para vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho